olá meus amigos da macete 3 imóveis olha eu tenho um negócio para mostrar hoje que eu vou falar desse jeito aqui ó primeiro vai cansar meu braço segundo é brinquedinho para criança grande em não é para curioso igual eu não cara vocês não têm noção do que eu vou mostrar pra vocês agora ó só pra você ficar atento 3 quartos 3 suítes todas as três com closet sala de jantar sala de tv jardim de inverno piscina garagem coberta aqui ó e fechada para três carros é um negócio assim que eu não sei nem para onde eu começo a filmar bom vou fazer o que eu sempre faço vou começar aqui por fora e depois finaliza lá dentro tá então olha aí olha essa garagem ó fechada dois portão automático cabe três carros aqui dentro tá vendo ou você sai por aqui ou sai por aquela porta ali tá com visita na sala sai por ali tem um recuo ali depois eu te mostro você sai pelo cantinho ali vai lá pra fora isso aqui era um ateliê da dona da casa mas cara vira um escritóriozinho ó um home office bem destacado a casa para quem precisar de silêncio tá vendo ó dentro da garagem olha que maravilha ar condicionado ali ó espaço tá tudo pronto vamos rodar aqui por fora tá vendo olha olha o que eu quero tentar mostrar os menores né os pormenores mas eu acho que não vou ficar esquecendo alguma coisa só vocês dêem ideia olha essa área olha isso é isso aqui é brinquedo para criança grande não é para amador não igual eu não olha canil canil forradinho canil direitinho tá vendo aqui é a porta tá vendo que eu mostrei lá de dentro e aqui é a entrada e saída do canil tá vendo então aqui a gente vai olhar aqui por fora a gente vai olhar por fora a gente rodar lá por por dentro aqui é um espaço no chuveirão todo em tábua tudo em deck tá vendo o chuveirão né tá o detalhe todo o telhado em calha tá vendo olha se você quiser fazer uma captação de água por que mais tem que a calha para o ser olhar tem calha nenhuma água bate no chão se não passar pela calha então vamos para cá vamos começar por aqui olha o que eu estou dizendo só tendré na casa toda tá vendo Olha, tudo porcelanato Com as bordas em granito Tá vendo? Madeira A casa é Foda o normal Tem essa varandinha aqui Tá vendo? Isso aqui é o fundo da casa, tá? Isso aqui é o fundo Aí aqui Tudo aqui é porcelanato Tá? E toda ela nesse bege baía Esse granito aqui bege baía, tá vendo? Olha Piscina Isso tudo faz parte da casa, tá? Tem a piscina Tem essa área reservada aqui Todo forrado em madeira No início vai ser que era uma sauna Mas depois você vai, uma sauna aberta Aí eu entendi que não era, tá? Então Toda forrada em madeira Aqui fica a bomba da piscina Aqui tem um chuveiro Chuveiro fechado aqui, tá vendo? Uma ducha Fechadona aqui É tanta coisa que eu não sei nem pra onde O que é que é Olha, aqui tem mais um banheiro Tá vendo? Mais um banheirinho Bem legal Meus amigos, você já imaginou Agora eu falo Um sábado da tarde Você tá Cheinho Buxinho Cheinho Põe uma cadeia espreguiçadeira Aqui nessa varanda Não vou nem falar nada não Ó O churrasco já rolou ali Tá? Então você encosta aqui Nesse Você precisa ver Como tá fresco aqui É um convite Você vai pro abraço Aqui é um quartinho Que ele usa como E tá guardando ferramenta, né? Então tá fechado Tá? Mas é um quartinho de utensílio Aqui o interfone Lá de fora Agora vamos pra isso aqui Ó Aqui é pra quem gosta, tá? Forno e fogão a lenha Churrasqueira Bancadinha Tá vendo? Toda fechada em alumínio Cuba de duas pias Cooktop Dependendo do que você for fazer Dependendo de quem vier Faz aqui fora Não precisa nem entrar dentro de casa Tá vendo? Olha que ambiente legal E você tá aqui As crianças estão ali na piscina Família tá aqui reunida Nesse espaço todo aqui E o que não falta é acomodação Então vamos lá Olha essa escada, cara Toda de madeira Tá vendo? Olha o tamanho dessa peça Essa peça vai ser um carro Então vamos subir aqui Aqui em cima A gente tem mais uma suíte Perde as contas não, hein? Aqui nós temos mais uma suíte E um salão Tá? Nós estamos no centro de Vaba Grande, tá? Nós estamos na região central de Vaba Grande Tá vendo? Aqui eles vão da casa Bom, aqui nós temos esse quarto Tá vendo? Um bom quarto Aqui nós temos esse banheiro Aqui morou uma idosa Então esse banheiro tudo preparado Tá vendo? Já foi feito ali pra pessoa Tô um banho Mais acomodado Tem as barras Aqui Tem esse salão Esse salão aqui Esse salão aqui Dá pro lado da piscina Tá vendo? Tá vendo? Ó Tem um porão ali Pra você guardar bagulho Bom Vamos pra casa agora Vamos descer Essa escadinha de madeira Imagina se ele Empinceradinho Nossa senhora Eita Olha Olha Eu não Eu não sou especialista em obra não Mas acho que o preço que ele tá pedindo Se você começar Do zero Se não bater zero a zero Sei não, hein? Eu acho que ainda perde um pouco Varanda de chegada Só o que tem de madeira bruta aqui De tamanho Que hoje em dia é até difícil de comprar, né? Por causa da Dessa questão ambiental, né? Olha Toda fechada Cerca elétrica Tá vendo? O sistema de câmera aqui é só repor Tá? Olha essa sala Deixa eu ver se eu consigo acender a luz Não vai dar diferença não Mas acho que dá pra vocês verem Toda em sanca, tá vendo? Toda em persiana Luz Tá vendo? Olha Toda em sanca aqui Olha Aqueles Aquele Textura 3D Tá vendo? Toda com iluminação aqui Olha Tá vendo? Olha Tudo em persiana É fresquinho aqui dentro A gente O primeiro que a gente falou Quando chegou Aqui, ó Agora sim Olha Olha que bonito Isso de noite é lindo Aqui tem um Tem um outro ambiente, né? Pra quem gosta de dar uma conversa Tem um barzinho aqui Tá vendo? Senta aqui com seus amigos Conversa Vamos acabar de olhar aqui Bom Mostrei uma sala, né? Aqui é um lavabo Que atende a casa aqui dentro Que atende a casa aqui dentro Tá vendo? Todo direitinho Aqui é o sistema de monitoramento Tá? Tudo em textura Sanca Aqui é uma sala de televisão Tá? Uma sala, um ambiente de televisão Tá vendo? Aqui Um jardim de inverno Também com persiana Tá vendo? Porta de correr Correu ali Isolou No resto da casa Agora começa o espetáculo Olha os quartos Olha Que maravilha Esse aqui Dá pra piscina Tá vendo? Olha Essa bancada Fica, tá? Bancadinha Toda em sanca Banheiro E Esse closet aqui Tá? Os closets são menorzinhos Que tem Tá? Eu vou filmar por ali Pra vocês entenderem Também esse buraco aqui É o closet Tá? Então tá aqui o closet Por inteiro Esse é o quartinho menor Aqui Nós temos outro quarto Que ele é Bom tamanho Tá vendo? Mesma Mesma decoração Tudo bem parecido As cores Olha Também tem Esse móvel Aqui o closet é maior O closet aqui é bem maior O closet aqui é bem maior E aqui o banheiro Mesmo sistema A culpa é externa Blandex Bem maneiro mesmo Essa casa não tem o que falar Agora vamos mostrar O quarto do dom da casa Olha isso Jardim de inverno Olha o tamanho Tem uma bancadinha Tem uma bancadinha De granito ali Aí aqui Tem um closet É um closet bem maior Cara e o banheiro Vou te mostrar o banheiro De outro lado Pra você entender O tamanho do banheiro Olha Só pra você entender O tamanho do banheiro Tá vendo? O tamanhão do banheiro Muito grande Olha Muito granito Muito mármore Vidro Madeira Piso Casa realmente Pra quem quer comprar uma casa Uma vez na vida Porque Difícil você sair dela Central de gaba Tudo na mão Tudo perto Nós Vou mostrar aqui A parte de cozinha Olha Isso aqui Pode ser uma copa Né A gente tem um armário Aqui atrás Um dispensário Tá vendo? Caixa de distribuição de luz Tá vendo? Fica até essa porta aqui Aí aqui Você pode fazer uma copa Ou um ambiente qualquer Né De convívio Né A parte dentro do bar Todo de Armário Madeira Caveta Pode também Botar uma mesa Um sofá Aí é Criatividade de sua Né Aqui seria Uma sala de jantar Né Ou uma copa Né Aqui seria a cozinha Tá Então aqui Foi preparado pra isso Né A gente tem a televisão aqui Essa saída aqui Parada de De lazer Que a gente já passou Né Tem essa bancadinha aqui Uma boa Pia Bem ventilada Bem arejada Tudo fechadinho Tá vendo? Que espaço bom É como eu falei Muito vidro Né Muito legal Aqui a área de lavanderia Tá Aqui a gente tem Dois tanques Tem a Parte aqui De Máquina Né Tem Armário Pra Falar de limpeza Né Pra outras coisas Essa janela aqui Dá pra oficina Né E aqui Uma bancada Pra produto Né O que for Né Isso aqui é a parte De serviço da casa Tá E no dia Que tiver chovendo Você precisar Estender uma roupinha Deixa eu ver se consigo abrir aqui Olha isso Tem um varalzinho aqui Tá Tem esse ambientezinho aqui Com varal Tem um telhadinho aqui Olha Então meus amigos Eu não preciso falar muito não Né Eu acho que deu pra vocês Entenderem O produto que eu tô mostrando pra vocês Né Não vão achar igual Não vão achar nada parecido Com esse preço Pode Vou até fazer um desafio Pode rodar igual A batota Que vocês não vão achar Um produto desse Muito tempo Eu vejo uma casa tão bonita Num preço tão bom E é isso aí Fico aguardando vocês agora Pra visita Pra gente conversar E a gente marcar um churrasco Na casa nova Valeu meus amigos Grande abraço a todos Fiquem com Deus Deus abençoe a vida de cada um E olha Coisa de primeiro mundo Espero que vocês gostem Qualquer coisa Estamos no 22 232-988-301016 E-mail Comentário A gente responde Tá bom meus amigos Grande abraço Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau